Afro Hair Institute Porque seu cabelo merece os melhores cuidados Link na Bill Grazi boloso Hummm Uma explosão de sabor Faça já sua encomenda Link na Bill Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal E não esqueça de acionar o sininho E aí pessoal, tudo bem com vocês Estamos de volta com atualizações das obras da futura estação FAP Pacaembu da linha 6, Laranja Que bom que você se interessa pelo andamento das obras da linha 6, Laranja A nova estação FAP Pacaembu promete revolucionar a mobilidade na região E facilitar o acesso a diversos pontos da cidade Obras Estação FAP Pacaembu Profundidade 58 metros Metodologia de escavação Nátron Ponto de acesso Acesso 1 Rua Armando A Penteado 237 Acesso 2 Rua Itatiara 30 Acesso 3 Rua Sergipe 787 Consolação Pontos de interesse Estádio do Pacaembu FAAP Parque Buenos Aires Status Em construção 43,16% Fontes de informação Para obter as informações mais precisas e atualizadas sobre as obras, consulte as seguintes fontes Sites Oficiais Os portais da Prefeitura de São Paulo e da empresa responsável pelas obras publicam relatórios e comunicados frequentemente, incluindo fotos e vídeos do andamento dos trabalhos. Mídias Sociais Acompanhe as páginas oficiais da linha 6, laranja nas redes sociais, onde você encontrará posts, vídeos e transmissões ao vivo das obras. Notícias Sites de notícias locais e especializados em transportes frequentemente publicam matérias sobre o andamento das obras, destacando os principais avanços e desafios. Informações atuais As obras da linha 6, laranja estão em constante evolução, com a estação Pacaembu sendo uma das mais aguardadas pelos moradores da região. Entre os recursos que a nova estação oferecerá, destacam-se Integração com outras linhas A nova estação facilitará a conexão com outras linhas de metrô e ônibus, agilizando o transporte público. Acessibilidade A estação será projetada para atender pessoas com mobilidade reduzida, com rampas, elevadores e outros recursos. Modernidade Equipamentos modernos e sistemas de segurança avançados serão implementados. Dicas para acompanhar as obras Salve esta página Para consultar informações sobre a linha 6, laranja sempre que precisar. Use palavra-chave Ao realizar buscas, utilize termos como linha 6, laranja, estação FAP Pacaembu, obras do metrô, e atualizações. Participe de grupos online Existem grupos nas redes sociais dedicados à discussão sobre as obras da linha 6, laranja, onde você pode tirar dúvidas e trocar informações. Lembre-se, as informações sobre as obras podem ser atualizadas a qualquer momento, então é importante consultar as fontes oficiais regularmente. Acompanhamento das obras Setembro de 2024 As obras da estação FAP Pacaembu continuam a avançar de forma consistente, agora em fase final, com foco na instalação de equipamentos internos e acabamento dos espaços. Principais destaques Instalação de elevadores Elevadores estão sendo instalados para garantir acessibilidade a todos os passageiros. Acabamento das plataformas Acabamento das plataformas Trabalhos de acabamento nas plataformas estão em andamento, incluindo instalação de sinalização e iluminação. Teste de sistemas Sistemas de segurança, comunicação e controle estão sendo testados para garantir seu funcionamento adequado. Informações importantes Acompanhamento em tempo real Para obter informações detalhadas e atualizadas sobre o progresso das obras, visite o site oficial da linha 6, laranja, ou siga suas redes sociais. Mudanças no trânsito Durante a fase final das obras, podem ocorrer alterações temporárias no trânsito da região. Fique atento aos avisos e desvios. Benefícios da estação FAP Pacaembu Melhor conectividade A estação facilitará a conexão entre os bairros da região e o centro de São Paulo. Aumento da valorização imobiliária A abertura da estação pode contribuir para a valorização imobiliária na área. Melhoria na qualidade de vida Um novo meio de transporte pode melhorar a qualidade de vida dos moradores locais, reduzindo o tempo de deslocamento. Observações e recomendações Para informações detalhadas e atualizações recentes sobre o status da obra, é recomendável consultar o site oficial do metrô de São Paulo e acompanhar as notícias locais. Essas fontes frequentemente divulgam atualizações sobre cronogramas, impactos e eventuais alterações nos planos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Anuncie conosco no Santana 2ER Santana 2ER Ei, você aí? Quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER Onde seu anúncio vira sucesso Clique no link e anuncie agora mesmo Onde seu anúncio vira sucesso